Fala gente, beleza? Tudo certo com vocês? Aí gente, hoje fazer o vídeo aqui, nós vendemos boi Combinamos lá de... Vendemos boi aqui Mas... Resolvemos vender que já tá no... Tá bom os bois, tá pronto Já tá um peso bom E... E o preço deu uma travada aí gente Deu uma segurada, parou de subir Deu uma... Pelo menos aqui na nossa região Aqui deu uma segurada agora E... Aí nós vendemos esses bois gente Nós vendemos aí a 240 Fechamos 240 Tem uns que tão querendo pagar 235 já Tem comprador que tá falando 235 Mas eu acho que é muita converseira Eu acho que é querendo ganhar aí 5 reais por arroba Então é complicado né gente Os caras vem tirando o couro da gente Ainda quer tirar o couro na hora de comprar também né Então Nós fechamos os bois aqui Fechamos 240 Por esses dias ele pega Ele pega o... Vai pegar os bois gente Deixa eu tá mostrando aqui pra vocês Aí gente Os boisinhos O boizinho tá Tá bem gordinho Tem uns que tá mais Mais fino Mas Tem uns bem Aqui é metade capão Metade inteira E metade cruzado E metade nelor Tem boi de tudo Tudo jeito aqui gente Mas olha esse preto aqui gente Como é que tá bonito Mais pesadão esse branco aqui gente Esse boi ele vai dar em uns 26 arroba Tranquilo Tá bem gordos bois gente Tá bom Então a gente já resolveu vender pra... Tem que pagar aí umas contas aí E repor um pouco também E o preço também deu uma segurada né gente Então a gente já... Já vende aí Vamos vendendo aos poucos aí Pra não deixar também muito pra frente aí Vai que dá uma... Uma virada aí Ninguém se sabe né gente Essas coisas do jeito que tá hoje é complicado Esses bois gente Nós combinamos 53% de aproveitamento O cara garantir pra gente Mas né vai... Aí se passar lá no... No gancho Lá no frigorífico Aí ele paga o que passar Provavelmente vai passar gente A gente espera que passa Mas vai que não passa né Aí ele garante os 53% pra gente Na balança aqui no sítio Esses Nelor passam bastante né O problema é que tem alguns cruzados né Ó esse amarelo aqui Ele não rende muito Ele é muito barrigudo Esse... Esse outro aqui Esse outro amarelo também é bem barrigudo Esse cruzado é mais complicado gente A gente não rende tanto Mas os Nelor acabam rendendo bem Então Nós combinamos aí 53% na balança E depois né Vamos ver o que vai dar E se vai sobrar peso aí Se vai dar menos Ou se vai dar menos Até 53% A gente vai tá... Conferindo aí Pra ver o que vai dar Pra vocês verem gente Esse boi Nelor aqui ó Ele é um boi capão É um boi dos mais leves que tem Ele não é pequeno Mas é leve Boi capão gente Ele não vai gente Vou falar pra você No confinamento aqui Não vira não Ele ganha pouco peso Ele pesa pouco O povo fala né Fala que a gente Não vai ter como saber certinho Separar lá No frigorífico lá Mas diz que rende menos 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 Porcentagem No peso morto Tem tudo isso aí Vamos ver o que vai Mas é isso aí gente Se for o vídeo de hoje Pra quem Tem gente que sempre pergunta De onde a gente é A gente é do Paraná Noroeste aqui do Paraná Os boizinhos aí gente Engraçado gente Esses dois boi aqui ó Esse preto e esse branco Se você ponhar junto Os bichos brigam Que viram Já aqui no coxo Um fica do lado do outro Aqui ó Aí vai ali no portão Eles enfiam a cabeça Um fica lambendo o outro Agora vai tentar Ponhar junto os dois Pra ver o que que vira Vai entender o negócio Vai ver os dois Sempre comem aqui no coxo Do mesmo jeito Um do lado do outro aí Aí você vai Mistura os dois Mistura os dois Virou uma brigueira Uma bagunça aí Que E é complicado gente O boi inteiro Bicho é Ele está aqui Nesse ladril de De concreto Uma coisa engraçada É isso Eles não brigam Você joga eles Na terra firme Eles sabem Que a terra é Terra firme Aí começa a brigar Então pra limpar O confinamento A gente estava Tendo até problema Com esses bois Tinha que pegar Metade aqui E levar na mangueira Que se põe essa ali Do lado ali Rebentava tudo Porque ali fora É só cerca de De arame mesmo Cochete Cochetinha ali Eles Dá uma Cacetada ali E arrebenta tudo Arame é É fraco né gente Só que o arame É fraco Tem que ser porteira mesmo Porteira de De ferro Ou de madeira Aí aguenta mais Mas o arame ali Relou Rebenta O bicho é forte É bruto né O bicho está com essa mania Você joga eles na terra Do lado de fora Ali é terra Onde eles ficam Quando a gente limpa O confinamento Vira um brigueiro Rapaz Você dá até medo O bicho vai arrebentar Tudo ali Aí você joga pra dentro E eles param Porque o concreto aqui É concretado Então se eles começam a brigar É liso Eles não tem pega E eles sabem disso Então você jogou pra dentro Para a briga na hora Você põe lá pra fora Vira um brigueiro E ainda mais aqueles dois Que eu falei ali Aquilo ali é Inteiro né O bicho inteiro Já no Vila Não tem esse problema De briga Não dá briga Mas é isso aí gente Beleza? Valeu Obrigado Obrigado Obrigado